Olá, pessoal! Feliz dia dos pais a vocês! Como nós demos ao nosso querido Alessandro, pai amoroso é ele! Ele ainda é um pai que ainda fica lindo! De calção de praia, porque nós vamos tomar banho de chuverão! Pai responsável é ele! Pai delicado é ele! Pai com nome de pai é ele! Pai, pai! Pai o quê? Paiasso? E com alma de menina é ele! Pai com coração generoso, cristão e brincarada e princípios admiráveis é ele! Pai gato, estiloso é ele! Olha aí, meu Deus, vocês estão vendo? Deixa eu dar o zoom! Até eu queria! Nosso pai super-herói! Incansável é ele! Rebeca, Gabi, Vivi, pai de meninas! Ele é ele! Aí, depois, quem é que tem aqui? Vina e mamãe Cátia! Tá linda, viu, amor? Pai da... Pai da... Como foi? Totonina! Totonina! E do inesquecível Júnior! Júnior, quero um... Era papagaio? É! Era, né? Era um periquito! Periquito! Deixa, cuidado com a voz, com o que diz! Ele vale ouro! Ele é todo amor! Nosso papai Ale! Pai, te amamos hoje e sempre! Uau! Olha aí, olha aí! Olha aí! Que coisa mais linda! É lindo demais essa coisa linda! Ele é filho de meninas, Gabi, Rebeca e Vitória, esposa, Virna, e a mamãe Cátia, que o ama com paixão. Uau! A esposa tá ali! E a filha Gabriela e a filha Nina. Hoje estamos todos juntos para tomar café da manhã! Tchau, pessoal! Feliz dia dos pais!